E hoje tem teatro de graça em Aracatuba, vai ser na Praça Getúlio Vargas. A Michele Barcelar está com o grupo que apresenta hoje à noite e conta tudo pra gente. Boa tarde, Michele. Boa tarde, André. Boa tarde pra você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, o espetáculo Piquenique no Front vai ser apresentado pelo grupo de teatro Lugar de Ser Qualquer, que é aqui de Aracatuba. O pessoal já está aqui, olha só, preparadíssimos pra fazer uma prévia pra gente dessa apresentação. Mas antes disso, eu vou conversar agora, vou chamar aqui a Renata, que é produtora e também atriz, faz parte aqui do grupo, mas ela não faz parte só dessa cena que eles vão ensinar pra gente hoje. Renata, boa tarde. Fala pra gente o que vai ser apresentado hoje, um pouquinho dessa história. Então, o espetáculo que nós vamos apresentar é a peça Piquenique no Front, né? O texto é o texto de um autor espanhol, o autor vivo mais montado no mundo. E ele fala a história de dois soldados que estão na guerra e, de repente, um deles recebe a visita dos pais pra fazer um piquenique. Então, assim, é um teatro classificado como Teatro do Absurdo, mas pra ver o que acontece, o desenrolar dessa história, aí a gente convida o pessoal pra estar indo lá hoje, às 19 horas, na Praça Getúlio Vargas, né? Renata, fala pra mim. O pessoal aqui é todo de Aracatuba, né? E essa peça aí foi até premiada, esse espetáculo? Sim, o grupo é aqui de Aracatuba, existe desde 2013. E no ano de 2016, nós ganhamos um PROAC, né? Um edital que nos proporcionou montar o espetáculo, produzir o espetáculo e viajar com ele por algumas cidades. Dentre elas, Presidente Prudente, Matão, Penápolis e algumas apresentações aqui em Aracatuba, hoje é na Getúlio, né? E amanhã no Águas Claras. E fala pra mim, quem pode participar? Quem pode assistir? O espetáculo é livre. Todos podem estar indo, levar família mesmo. É um espetáculo livre e, além disso, é gratuito, né? Então, estão todos convidados. Ok, Renata, obrigada pelas informações, mas antes da gente encerrar, a gente vai ter uma prévia aqui desse, do que é esse espetáculo aí que vai ser apresentado hoje à noite aqui em Aracatuba, né? A gente fica bastante curioso, então a gente vai ouvir um pouquinho do que vai acontecer hoje. Então, você tem acertado mais os cavalos ou os soldados? Não, cavalos nenhum. Não tem mais cavalos, não. Tem cavalo ou os soldados, então? Ah, pode ser. Oras? Como pode ser? Você não tem certeza? Oras? É que eu ativo sem mirar. E rezo uma ave-maria pelo sujeito que acertei. Uma ave-maria? Eu pensei que fosse um padre nosso. Não. É sempre uma ave-maria. É mais curto. É isso aí, isso aqui, só um pouquinho do que vai ter hoje à noite aqui em Aracatuba. Lembrando que esse espetáculo é de graça na Praça Getúlio Vargas, que fica no centro de Aracatuba. Só que não tem só essa atração, o pessoal da região também está convidado, mas não tem só essa atração. Agora você vai conferir quais são as outras atrações na nossa agenda cultural. Tchau!